Bom, eu vou fazer algo inusitado na história do Brookhaven, você não tá acreditando em mim? Como é que você não tá acreditando em mim? Acredite em mim, amigo. Bom, eu decidi por uma vez por todas que eu vou virar a Pig aqui no Brookhaven. Você não tá acreditando em mim? Como é que você não tá acreditando? Você duvida eu virar a Pig aqui no Brookhaven? Ah, minha amiga, você não tá duvidando, você não tá duvidando de mim. Mas beleza, eu vou virar a Pig aqui no Brookhaven, beleza? Só melhor que antes disso daí tudo, você vai deixar o like desse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, lembrando que a gente tem vídeo aqui todos os dias, uma da tarde e 2022 tem mais, meus amigos. Tem mais o quê? Ah, como assim, Rogério? Tem mais? Vai vir mais coisa por vir aí em 2022, vocês vão curtir, os projetinhos top, vocês vão curtir, cara. Aproveitando também esse final de ano, porque a gente vai ter especial de Natal, vai ter um monte de especial, vou trazer vídeo aí, vai ter participação de outros youtubers no especial de Natal, então aproveita aí e faz isso, beleza? E assiste esse vídeo até o final, porque senão o YouTube acaba cortando meu alcance, meu amigo, e daí você sabe o que acontece e corta meu alcance, né? Então assiste até o final, porque você vai estar me ajudando, valeu? É nóis, tamo junto, mas bora pro vídeo. Eu quero saber por que que você, por que que você, cara, você duvida que eu vou virar a Pig aqui, cara? É simples, é simples eu virar a Pig e eu só preciso de alguns passos, beleza? Então vamos lá, primeiro passo é a gente tá no Brookhaven, obviamente, né? A gente já tem aqui a casa, ok. Primeira coisa que eu preciso aqui é, obviamente, ter um veículo, claro, né? A gente precisa ter um carro aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mágica, eu só vou chegar aqui e vou falar assim, ó, quero um carro. Bom, isso tecnicamente não é um carro, mas vai servir, vai servir, vai servir, vai servir, bora, bora, vamos lá, Pocotó. Vamos subir aqui em você, Pocotó, então bora. Beleza, a gente conseguiu um veículo? É, um veículo entre aspas, um meio de transporte, conseguimos, beleza. Qual que é o próximo passo agora, Jair? Agora o próximo passo é muito importante. A gente precisa, obviamente, e a gente precisa seguir, ó. Ó, vamos lá, só me acompanha, a gente precisa vir aqui. Ó, a gente vai virar a pig, meu amigo. A gente vai seguir aqui, vamos vindo aqui com o nosso Pocotó, ó, certo? O Pocotó comportado, é isso. A gente vai vir pra cá, meus amigos. Vamos lá, a gente vai vir pro estábulo, né? A gente vai vir aqui pro estábulo, beleza. Deixa o Pocotó aqui, deixa o Pocotó aqui, beleza, né? Vamos, vamos, sai, Pocotó, sai. Fica aí, Pocotó, que eu vou precisar de você outra hora. Então fica aí, meu amigo. Beleza, chegamos aqui, chegamos aqui, chegamos, chegamos, né? Chegamos. A gente vai entrar aqui dentro, meus amigos, ó. Abriu aqui e vamos coletar um pouquinho disso aqui, ó. Ó, 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 você procura bem aqui, ó, ó, vai procurando bem aqui e tal, ó. Na hora vai aparecer isso aqui, ó, apareceu, ó. Tá vendo, ó, ó, ele até mudou de cor, ó, ó. Olha isso, meus amigos, até mudou de cor, beleza, apareceu, certo? Agora o que a gente precisa fazer? Vamos guardar isso aqui no inventário, vamos voltar aqui pro Pocotó. Ó, vamos lá, Pocotó. Mas isso daqui tá meio cru, meus amigos. Como assim, Rogério, tá meio cru? Tá meio cru, cara, tá meio cru e eu tô te dizendo que tá meio cru. Então bora lá, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar lá pra casa pra cozinhar isso daqui, meus amigos. Ó, já tá na cor certa, ó, tem que pegar a cor certa. Tá quase chegando. Se cozinhar, cara, chega na cor certa, que é a cor rosa, que é da Pig, né? Então bora lá, meus amigos, vambora, vamos subindo, vamos subindo. Eita, olha, bairro do Limoeiro. Meus amigos, o bairro do Limoeiro. Olha isso, ai, meu Deus. Esse pessoal inventa cada coisa. Vamos deixar o Pocotó aqui, cara. Vamos deixar, ó, o Pocotó tá comportado. Depois do bairro do Limoeiro, eu não espero mais nada. Vamos deixar o Pocotó aí, ninguém vai roubar ele. Vamos descer aqui, meus amigos. Por quê? Isso aqui tá meio cru, né? Vocês tão vendo, vocês tão vendo que tá meio cru, beleza. Vamos voltar aqui, perder pão duro. Agora a gente tem que cozinhar esse negócio aqui, cara. Agora, ó, vamos cozinhar. Como é que cozinha isso daqui, Rogério? A gente tem que chegar aqui, ó, no PC, ó. Chega aqui no PC e vai cozinhando aqui, ó. Usando, porque é positivo, né? Então vamos processando aqui, ó. Aí, ó, chegou, cara. Só coloquei do lado positivo e processou. E agora, Rogério? O que eu faço? Agora vocês vão abrir o presente, cara. Vocês vão abrir o presente, beleza, né? Abrir o presente, ó, já cozinhado. Ele vai vir aqui, ó. Aqui, ó. Agora você ganha esse guarda-chuva aqui. Você faz a dança da chuva, meu amigo. A dança da chuva. Ó, faz a dança da chuva aqui, beleza. Aproveitando que quem não deixou o like ainda vai deixar o like nesse vídeo e vai comentar aqui também. Porque, claro, 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 cara. Vai fazer a dança da chuva e vai funcionar, beleza? Agora espera um tempinho aí, ó. Porque vai demorar um tempinho. Vai, mas daí eu vou usar o poder do corte aqui. Pra quando eu virar a pia aqui no Roblox, meus amigos, vocês vão precisar ficar vendo essa enrolação toda aqui, beleza? Mas a dança da chuva, você tem que esperar, cara. Até a lua contar até 20, cara. E a lua, ela conta até 20 demorado. Não sei se vocês estão ligados. Mas é isso, cara. Ó, 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 ó. Mas eu vou cortar aqui pra vocês, pra poupar vocês desse sacrifício aqui, tá bom, meus amigos? Desse incrível sacrifício aqui. Até porque a dança da chuva, cara, resulta, tá? A dança da chuva resulta. Então, é isso. Quando a dança da chuva aqui e a lua contar até 20, eu volto. Então, é isso, cara. Já volto, já volto, já volto. Quando eu falar, já volto. A gente vai voltar, quer ver? Já vou. Bom, deu meio errado aqui, galera. Porque eu queria virar pig. Vocês viram que eu virei pela metade. Eu virei metade pig e metade pônei, cara. Meu Deus, cara. Eu fiz a dança da chuva provavelmente errado, então, né? Mas, cara, que isso? Oxi. Oxi. Tá maluca? Mas, enfim, galera. Basicamente, eu já tentei a gente invadindo a minha casa. Esse foi o problema, eu invadindo a minha casa. E eu me perdi na hora da dança da chuva. Mas, é a vida. A vida fica de apresidizada aí. Eu só quero chorar, cara. Eu fiz a magia errada. Mas, beleza, cara. Então, é isso. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aqui até o final. E, tá rindo de mim, ó. Tá rindo de mim? Eu vou te quebrar na porrada, cara. Eu vou te quebrar na porrada. Quebrar na porrada. Ah, não, não. Cara, eu vou chorar. Tão rindo de mim. Mas, é isso. Valeu quem assistiu esse vídeo até o final. Para de me seguir, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô triste, gente. Valeu. Falou. Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.